E esse é o canal Loucos por Histórias. E no canal Loucos por Histórias, a gente vê os melhores histórias dos grandes artistas brasileiros. A Nélcia veio visitar a Virginia Fonseca e a Margarete. E a gente sabe que quando a Nélcia está presente, tem muitas histórias, muitas resenhas, né? E ela é muito engraçada e muito alegre. E a gente gosta muito de tê-la por aqui. E a gente também precisa andar bonitinha com a roupa mais. Pra quê, gente? Eu tô ligada. Tô falando a rasteirinha. A rasteirinha. Ah, não? Eu não tenho isso comigo, não. A roupa feia com a rasteirinha linda. Quem te falou que essa roupa é feia? É um short, é uma merruda e uma camiseta. Camisão. O que é que eu boto? Eu tivesse que botar de novo aqui dentro de casa. O negócio de vídeo, se eu for tomar, tocar de roupa, fazer maquiagem. Toda vez que eu filmar, eu vou viver maquiada. É um vídeo especial. Não é toda hora que ela tá filmando. É alguma coisa especial entre nós duas. Mesmo assim, não. É uma coisa especial entre nós duas. É parte 2, gente. Parte 2 do vídeo dela, vocês gostaram. Você tá aqui também, mas vou pôr na parte 2. Não. Vídeo de piscina, coisa e tal. Agora você tá bonitona. Agora você tá bonitona. Esse é o seu highlight. E a dona Nélcia brincou bastante com a Maria Flor. E pra falar em Maria Flor, hoje a frutinha da vez foi a pitaia, olha só. Filmada pela mamãe Virginia Fonseca. Temos também momentos compartilhados com a Maria Alice e a Virginia. Bom dia pra quem tá devorando uma pitaia. Meu amor. Bom dia, meu amor. A bonequinha, gente. Isso é uma bonequinha, gente. É uma bonequinha gordurinha. Bom dia, peixe. Fala. Fala. Bom dia, peixe. Beijo, galera. Deus te abençoe. Amém. Tchau. Tchau. Tchau.